Olá, o meu nome é Sam, eu tenho 23 anos e sou estudante do Mestrado de Ecologia e Gestão Ambiental da Universidade de Lisboa. Tenho um particular interesse por mamíferos, a sua ecologia e conservação, em especial morcegos e grandes mamíferos como o lobo. Nesse sentido, tive a hipótese de desenvolver um estágio de Erasmus, em Espanha, onde pude pôr em prática várias técnicas de motorização e procura de pistas e pegadas. De resto, dedico o meu tempo a saber mais sobre estas espécies, a sua ecologia e, em particular, como poder conservá-las. A curto e médio prazo, pretendo desenvolver a minha tese com foco nas relações ecológicas entre morcegos e os seus parasitas. O meu nome é Ana Rita, eu sou estudante do Mestrado de Biologia e da Conservação da Universidade de Lisboa e, neste momento, estou a terminar a minha tese acerca de um grupo de pequenas moscas endémicas da Península Ibérica. Além disso, colaboro também com a Lista Vermelha dos Invertebrados de Portugal Continental, que é um projeto que visa avaliar o estado de conservação de cerca de 700 espécies. Desde sempre, tenho tido um grande interesse pela natureza, sobretudo pelos insetos, dos ecossistemas mediterrâneos e atlânticos. Contudo, tenho tido mais interesse também pelos neotrópicos, sendo que gostaria de aplicar os meus conhecimentos prévios aí e também conhecer mais sobre esses ecossistemas. Com o âmbito das expedições realizadas pela Operação Alaceia, fomos selecionados para sermos responsáveis pelas amostragens de borboletas e grandes mamíferos em Calacumulo, no México. Uma vez lá, vamos também guiar e ensinar as técnicas aos estudantes que se inscreveram, mostrando-lhes as espécies e dando-lhes informações sobre elas e o ecossistema. Temos três objetivos a alcançar com a participação neste projeto. O objetivo principal é contribuir para a obtenção de dados na próxima época, ao mesmo tempo que iremos guiar os estudantes para que tenham a melhor experiência possível apoiando a Operação Alaceia. Apesar dos estudos que se têm vindo a realizar, pouco ou nada se sabe acerca de certos grupos de insetos hiperdiversos, tais como os dípetros. Nesse sentido, foram pedidas permissões para coletar dípetros durante a nossa estadia. Queremos com isso identificar e estudar as espécies que ocorrem em Calacumulo e que sem dúvida incluem muitas desconhecidas para a ciência. O conhecimento acerca destes pequenos animais, muitas vezes desprezados, mas absolutamente vitais para os ecossistemas, é fundamental para se conhecer a verdadeira riqueza da floresta. O terceiro e último objetivo é o de partilhar o conhecimento com mais pessoas, de forma a sensibilizar para a importância deste local. Por mais longe que nos pareça, a riqueza e beleza natural destes ecossistemas deve ser relevante para todos, sobretudo porque todos os ecossistemas e todos os seres vivos que os compõem estão profundamente conectados. Assim, queremos criar uma página online em que iremos partilhar pequenos vídeos, fotos e informações acerca de Calacumulo e as suas espécies e investigação em curso, para que mais pessoas possam beneficiar desse conhecimento. Além disso, iremos fazer uma exposição fotográfica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa sobre a natureza deste local magnífico, dando ênfase aos insetos, como as borboletas, mas também a mamíferos, aves, anfíbios e plantas. Contudo, só conseguiremos realizar estes objetivos com o vosso contributo.